no final do ano passado, e que deu uma pressão para que isso acontecesse. Mas, em nome dos dois, eu agradeço aqui a toda a comunidade liberal que vem fazendo uma pressão enorme, pois isso se trata de uma bandeira liberal. ...pública da Comissão de Educação, que discute o novo sistema para a educação pública mineira proposto pelo governo do Estado. Três escolas estaduais que atendem exclusivamente o ensino médio foram escolhidas para o programa piloto do projeto SOMAR. Mas a proposta de gestão compartilhada das escolas públicas com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos está recebendo críticas dos setores contrários ao que chamam de privatização do ensino público, entre elas a falta de diálogo do governo com a comunidade escolar. Agora são duas horas e dez minutos e nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quarta-feira. Em pauta, nove requerimentos com pedidos de informações a autoridades do Estado sobre temas de interesse da população mineira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior que hoje está sendo feita pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Vamos acompanhar a reunião. 79, 30, 79, 32 e 79, 34, a 79, 54 e comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho, deixando de ser recebida a comunicação do deputado Betinho Pinto Coelho. Profere discursos aos deputados Cristiano Silveira, a deputada Leninha, os deputados professor Creito e Virgílio Guimarães e a deputada Andréa de Jesus, a qual, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal pelas vítimas da comunidade Jacarezinho, no Rio de Janeiro, após o que procede-se a homenagem póstuma. Nesse passo, o presidente determina seja feito um minuto de silêncio em sinal do falecimento do senhor Oleir Lima de Almeida, advogado no município de Medina, após que procede-se o ofício de homenagem póstuma. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informe ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 78, 72, 78, 90, 78, 93, 78, 95, 78, 97, 79, 79, 01, 79, 03, 79, 07, 79, 09, 79, 11, 79, 19, 79, 20, 79, 30, 79, 32, 79, 34, 79, 36, 79, 79, 42, 79, 44, 79, 47, 79, 49, 79, 05 e 79, 52. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Peitinho Azevedo, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez os requerimentos 338, 11, 17, 13, 46, esse na forma do substitutivo número 1, 13, 69 com emenda número 1, 29, 34, 28, 37, na forma do substitutivo número 1, 37, 09, 41, 99, 53, 82, este na forma do substitutivo número 1, 6, 566 na forma do substitutivo 1, 6, 964 na forma do substitutivo substitutivo número 1, 7, 416 e 7, 556, este na forma do substitutivo número 1. Na sequência, o presidente verifica deprano a inextensa de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Coronel Sandro, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura das correspondências. O ofício número 748, barra 2021, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativa ao exercício de 2020. É o que tem para hoje, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente e doutor Jean. Coronel Sandro, que aqui se encontra, o professor Creiton. Os demais deputados também que nos acompanham, que estão presentes remotamente nessa nossa reunião ordinária desta quarta-feira. Em primeiro lugar, nossa saudação. Faço muita questão de ocupar a tribuna neste momento, neste dia, para cumprimentar todos os enfermeiros e enfermeiras do mundo. Hoje, comemoramos o Dia Mundial da Enfermagem. Queremos homenagear esses guerreiros incansáveis, dedicados, anônimos, largando suas famílias, seus filhos, passaram a residir nos hospitais, nesse enfrentamento maior do mundo que está se enfrentando, em todos os cantos do mundo. Está aí a presença do enfermeiro e da enfermeira, acompanhando passo a passo, hora a hora, chorando a mesma lágrima da família, abraçando o paciente, tendo por ele o amor necessário, como se fosse o próprio ente querido. Quantas emoções que estamos acompanhando durante esse período que nos assola, que nos machuca, que nos deixa aborrecido, entristecido, de acompanhar nos hospitais, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, essas pessoas abenegáveis, que são os nossos enfermeiros e enfermeiras, cujo dia comemoramos hoje. Queremos comemorar com uma oração, queremos comemorar acima, contudo, das razões maiores do nosso sentimento de gratidão. Deixaram e deixam suas casas, seus filhos, e passam em definitiva a residir, morar, alimentar, a permanecer nos hospitais, não deixando aquele que precisa da sua mão, precisa da sua presença, para seu restabelecimento. E quando notamos, hoje, o restabelecimento de uma pessoa, quanta alegria que tem o enfermeiro, enfermeira, bater palmas, aquele que deixa o leito do hospital, da UTI. Mas hoje eu quero olhar nos olhos dos nossos enfermeiros e enfermeiras, do mundo todo, da nossa Minas Gerais, de todas as cidades, para dizer que somos muito gratos. Nós temos uma página maior gratidão possível. E se eu olho para trás do restrivisor da história, eu me curvo e me joelho para agradecer a vocês essa bondade peculiar do coração de cada um, dando a sua vida, muito, inclusive, se perdendo a própria vida, para salvar o ente querido, tão nesse momento que comemoramos esse dia tão especial, difícil para todos nós, dolorido para tantos e tantos, porque tantos profissionais da saúde também, que foram abatidos pela doença. Mas fica aqui o nosso peito de gratidão, de homenagem, respeitosa a todas as famílias, aqueles que incansavelmente estão na linha de frente, e que não seja na linha de frente, mas que esteja acompanhando, oferecendo um remédio, uma mão amiga, um olhar, uma presença, para o restabelecimento das pessoas que realmente hoje estão aflitas por essa doença tão difícil, que tem ceifado milhares e milhares de vidas. Então, quero, neste momento, prestar essa homenagem. Falo em nome de todos os deputados e deputadas, a todos aqueles que realmente se dedicam incansavelmente nos postos de saúde, nos hospitais, em todos os setores. Ficando assim, o reconhecimento de interna gratidão, somente Deus, nas suas bênçãos celestiais, poderá dar força a esses profissionais, esses anjos da guarda, que enfrentam essa grande dificuldade, que, se Deus quiser, vai passar. Vamos passar essa história, essa página triste da história de Minas, do Brasil e do mundo, mas vai ficar eternamente gravado no nosso coração, no nosso sembrante, todos os nossos profissionais da saúde, muitas vezes sem nome, muitas vezes, inclusive, somente para trabalhar incansavelmente para o restabelecimento dos nossos entes queridos e das pessoas que utilizam a presença do profissional da saúde. Fica aqui, então, particularmente, meu nome. Quero homenagear todos os nossos enfermeiros e enfermeiras de todo o Estado de Minas Gerais. Faço pessoalmente, na minha querida Orofino, nossos enfermeiros, enfermeiras, médicos também, que sempre estiveram dando atenção a todas as pessoas necessárias nesse momento que enfrentamos. Feita essa homenagem, quero também aproveitar do ensejo dessa oportunidade para agradecer muito ontem a nossa eleição como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. quero estabelecer aqui com o nosso presidente Tiago Cota, quero agradecer o professor Olímpio e o professor Irineu, quero agradecer também o Fernando Mucida, o deputado Fabinho, porque estamos agora dentro da Secretaria Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso secretário Fernando, e agora temos também o nosso trabalho na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Temos muito a trabalhar, tenho certeza que o nosso presidente Tiago Cota, por tudo que a sua experiência aqui tem, juntamente com o professor Irineu, deputado Mucida, deputado Fábio, iremos fazer gestões importantes para a retomada do desenvolvimento, garantindo a empregabilidade, garantindo a retomada do desenvolvimento de Minas Gerais, que passa sempre pela Assembleia Legislativa, tantos e tantos projetos importantes que precisamos retomar, garantindo assim o trabalho, a dignidade das pessoas. a nossa Comissão, com certeza, não irá medir esforços para percorrer todo o Estado, ouvir todas as pessoas importantes. Iremos trazer pessoas, teremos que trazer convidados para saber o que o Parlamento pode fazer, porque iremos construir junto o governo Zema. Tivemos há pouco, também aqui na Assembleia, uma demonstração inequívoca dos deputados e deputadas votando por unanimidade. O grande projeto de autoria do nosso presidente Agostinho Patrus, aprovado unanimidade, com assinatura de todos os parlamentares, tendo um olhar da retomada do desenvolvimento. Minas Gerais, em toda a região, com certeza, receberá desse projeto que nós aprovamos uma atenção especial, principalmente na questão da redução do ICMS, dos incentivos fiscais, tributários, tão importante para que o empresário possa sair desse momento difícil que assola a sua indústria. Por outra banda, teremos o BDMG também, teremos o recurso do PRONAMP, garantindo ao empresário essa retomada na garantia e permanência de empregos em todas as cidades do Estado de Minas Gerais. Reputo um dos principais projetos da linha desse projeto, que com certeza será brevemente lei, é a dignidade da pessoa, é a garantia da sua vida, da sua família, do bem-estar do seu dia a dia. Isto, nós aprovamos por merecimento a todos os mineiros e mineiras nesse momento tão difícil que estamos passando. Este é o nosso Parlamento. Nunca se trabalhou tanto, mesmo nessa época da pandemia, como nós. deputados das suas casas, dos seus escritórios, tiveram uma participação importante no debate. Tantas e tantas audiências públicas pudermos resolver, tratar, construir. é a voz do povo mineiro. E tenho certeza que o início dessa retomada, novamente, com as nossas portas abertas, os nossos gabinetes, com todas as condições sanitárias que estamos fazendo, iremos fazer e viremos cumprir determinações da própria mesa, para que possamos retomar esse desenvolvimento. São várias ações que iremos percorrer. Quero cumprimentar o meu sul de Minas também, nessa retomada do desenvolvimento. Ontem mesmo, discutimos o gasoduto da nossa região sul de Minas. Trabalhamos muito a época, a época do governador Anastasia, quando nós instalamos na nossa região, em Andradas, o gasoduto, onde temos lá hoje a grande indústria verália, uma indústria acima de tudo de porte internacional. Hoje, acima de tudo, tem hoje 400 milhões de reais, maior fábrica de vidros de garrafas do Brasil. E vamos, com certeza, nesse momento, nesse viés do desenvolvimento, também, com uma discussão com a GASMIG, fazer com que tenhamos ações importantes na GASMIG, junto ao INDI, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto ao governador, para que nossa região possa ser também abastecida dessa linha do gás, tão necessária do gasoduto, que encontra se instalada em Jacutinga, próxima à minha cidade de Orofino, vindo de Paulínia. nós estamos, acima de tudo, ávidos para retomar o desenvolvimento. E as ações maiores estão sendo feitas, estão sendo executadas, através das Secretarias de Desenvolvimento, do INDI, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Governo, e também as orientações do próprio governador. Governador Zema, como um grande empresário, com a sua equipe toda, tem recomendado as ações importantes para facilitar a entrada das nossas indústrias em Minas Gerais. Vamos gerar empregos, vamos retomar, inclusive, essa página bonita que sempre em Minas teve, como um Estado que tem segurança jurídica para investir, e a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os nossos parlamentares, todos aqueles que aqui se encontram, iremos fazer gestões importantes, sim, para facilitar a vida do empresário mineiro. E a demonstração inequívoca foi esse grande projeto do Retoma Minas, de autoria do nosso presidente, inspirado, inclusive, pela sua própria vivência, como grande empresário que é, trazendo para esta Casa com o aval de todos a sua competência e agora unanimidade, que será dentro de poucos dias sancionado pelo nosso governador. Então, nesse momento de retomada, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, cumpro o meu sexto mandato com muita dignidade, com muita vontade de trabalhar por Minas. E, nesse momento que se comemora o Dia Maior dos Enfermeiros e Enfermeiras, meu coração mistura com uma dívida de gratidão a todos e a todas, aos nossos hospitais e como também na expectativa dessa retomada do desenvolvimento. Nesse momento tão importante que Minas é chamado novamente pelos rumos da liberdade, dos homens de bem, do trabalho, da família e de todos aqueles que desejam o relacionamento de todos num ambiente saudável, num ambiente feliz, de congaçamento, nas escolas, nas igrejas, na comunidade e no dia a dia que vivemos. fica aqui a nossa mensagem de agradecimento, de homenagem e de esperança que brevemente, caríssimo presidente, teremos essa página tão difícil, dessa leitura que temos tanta dificuldade para ler, mas eu quero olhar para o retrovisor da história para dizer que vencemos, que estamos unidos, estamos esperançosos, porque nós estamos trabalhando com muita dignidade, com as bênçãos de Deus em nossas famílias e nesse parlamento que tão respeitado por todo o Brasil, pela competência de os senhores deputados, deputadas, pela mesa diretora, pelo nosso presidente, por todos e por todos os nossos servidores incansáveis aqui dos nossos gabinetes, servidores da Assembleia, que em nenhum momento arredaram o pé presentes conosco e desejar que a gente possa, com certeza, reconstruir o momento, o momento mais importante da nossa vida, que é o renomamento da vontade de trabalhar e de servir Minas. Essa é a nossa fala, esse é o nosso desejo, que Deus nos abençoe. Parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras nesse dia tão especial para todos nós, a nossa gratidão, pedido de bênçãos a vocês e as nossas famílias. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Dalmo. Com a palavra, deputado coronel Sandro. Alguém saiu? Da lista. senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Quero aqui também prestar minha homenagem aos enfermeiros de todo o Brasil, especialmente os de Minas Gerais, em especial aqueles que me deram a sua atenção no período em que eu estive sob cuidados médicos internados, internado recentemente. realmente é uma categoria invejável, que merece toda a nossa honra, todos os nossos elogios e que merece que a gente busque formas de reparar algumas injustiças a que eles estão submetidos, em especial o baixo nível salarial. Então, fica aqui minhas congratulações a todos os enfermeiros, em especial os enfermeiros de Minas Gerais. Senhor presidente, eu vou abordar alguns assuntos. O primeiro deles é para enaltecer a iniciativa do governo do Estado na área de educação de colocar em prática o projeto denominado Projeto Somar, que em resumo faz a união da iniciativa privada com o poder público para ofertar um modelo novo de gestão educacional. É inovador e no caos que se encontra hoje a educação no Brasil e Minas Gerais faz parte desse contexto, as iniciativas que visem melhorar o rendimento dos alunos, melhorar essa relação ensino-aprendizagem e fazer com que o Brasil seja impulsionado a ocupar melhores lugares nos rankings de desempenho, ela deve ser louvada e incentivada. Lembrando que o Projeto Somar é um projeto piloto que vai ser integrado por três escolas da região metropolitana. O ensino continuará gratuito. a gestão da escola será feita por educadores servidores do Estado de Minas Gerais, diretor, vice-diretor e secretário e terá a gestão administrativa de uma organização não governamental. Lembrando que há resistência a esse projeto, como sempre, nós sabemos de onde. Os que se dizem progressistas, na verdade, são de esquerda, são comunistas, qualquer mudança que se vá fazer propondo algo novo que tenha relação com em tirar da zona de conforto do ensino público os que lá estão, há sempre uma reação. Hoje tivemos uma audiência pública em que o programa foi explicado, aqueles que são contra apresentaram seus argumentos, mas, na verdade, o que nós estamos buscando é sempre melhorar. Não há razão para impedir uma iniciativa desse porte sob a alegação dentre as várias que ouvi hoje de que não tem pesquisa apontando que isso dá certo. Olha, pelo amor de Deus, isso é uma forma de gestão nova e se formos buscar aqui num passado recente, a iniciativa privada e o poder público já fazem uma parceria há muito tempo. Essa parceria tem no sistema de saúde como, por exemplo, uma grande quantidade de hospitais privados fazem hoje o atendimento pelo SUS, poder público paga e as pessoas têm o serviço e os procedimentos. Prouni, na área educacional federal, poder público paga a faculdade, a universidade e o aluno tem direito à vaga gratuita. enfim, são N exemplos que, se não comprovam que funciona para aqueles que são céticos e não acreditam, pelo menos são indicativos de que a iniciativa do governo do Estado tem que prosperar e nós temos que testar o modelo. Então, parabéns, fica aqui meus cumprimentos a toda a equipe que elaborou o projeto. Segundo assunto, senhor presidente, diz respeito à esfera federal. Como sempre, todo o sistema e aí, incluindo políticos, imprensa, acadêmicos, universitários, professores, artistas, enfim, toda uma turma que, ao longo de muitos anos, sobreviveu silocupletano de verba pública para incentivar e patrocinar as suas atividades, esse sistema todo é contra o atual governo presidido pelo Jair Bolsonaro. E a cada dia, tendo a mídia como o Arauto para divulgar, são jogadas ao público informações levianas, falsas, canalhas, enfim, que não condizem com a realidade. E foi assim que esse conjunto de narrativas falsas vem acontecendo desde a posse no início do mandato. Foi com o fogo na Amazônia, o óleo no oceano, o vídeo da reunião lá do Moro, a demissão do Moro, as latas de leite condensado. Enfim, e agora, mais recente, eu aprendi, lendo um grande jornal da mídia brasileira, eu aprendi que existe orçamento secreto, orçamento secreto, deputado Bruno Engler, publicado no diário oficial, para ver a que ponto que chega a tentativa de desgastar o governo e desacreditar. Esse orçamento secreto que mais tarde virou orçamento paralelo até que os órgãos de imprensa concluíssem que se ele é publicado não pode ser paralelo nem secreto, ele é público. Bom, na verdade tratam-se de emendas que permitem que os parlamentares participem da alocação dos recursos públicos. Estão emendas os tais 3 bilhões da relatoria do orçamento e que inclusive deputados de oposição, vou citar um, senador Humberto Costa do PT, também fez indicação para aquisição de maquinário. Ou isso é perfeitamente legal e faz parte da dinâmica de gestão do poder público nas diversas casas legislativas e do governo federal ou o senador Humberto Costa agora é base do governo federal. Então, esse senador que é um dos denunciantes disso, um dos mais virulentos, críticos do governo Bolsonaro, deveria explicar no tal orçamento secreto porque que ele fez indicação de tratores lá para as suas bases eleitorais. Concedo a parte ao deputado Bruno Engels. Muito obrigado deputado coronel Sandro, pediu a parte a vossa excelência porque ontem neste plenário uma deputada do PSOL pediu um minuto de silêncio em homenagem aos jovens que foram mortos no Jacarezinho. Jovens foi a palavra que ela usou porque todo mundo sabe que se trata de bandidos, de vagabundos, de marginais. E hoje pela manhã na Comissão de Segurança Pública aprovamos requerimento de minha autoria e de autoria do deputado Sargento Rodrigues com a moção de aplauso aos policiais que participaram da operação na favela do Jacarezinho. Bandidos fortemente armados que mataram um policial não merecem a nossa piedade, não merecem homenagem e não merecem minuto de silêncio. Eu não me compadeço com a morte de vagabundo, bandido que dá tiro para matar tem que levar tiro para morrer. eu lamento a morte do policial e eu lamento a morte de inocentes. Eu não lamento morte de bandido e eu precisava aqui nesse plenário fazer esse adendo de dizer que da minha parte tenho certeza que também da parte de vossa excelência não há lamentação não há homenagem nenhuma para a morte de quem só atrapalha a vida do cidadão de bem de quem alicia crianças para o tráfico como foram aqueles que foram mortos pela polícia civil do Rio de Janeiro. Parabéns a polícia civil pelo excelente trabalho realizado porque não se resolve violência com flores. O discursinho aqui da tribuna é muito bonito mas quando o senhor que foi policial militar sabe quando o senhor está sendo alvejado está levando tiro você atira de volta você defende a sua vida e você defende a sociedade. Parabéns aos policiais envolvidos que livraram a sociedade fluminense daquelas pragas que muito atrapalhavam a vida na favela de Jacarezinho. Muito obrigado. Deputado Bruno Engler que sabe as palavras e que alento para as pessoas de bem nesse país que aqui na Assembleia Legislativa tem deputado que defende as pessoas de bem e não permitem pelo menos que se passe sem registro a nossa repugnância a todo e qualquer ato que defenda bandido principalmente aqueles do Rio de Janeiro que submetem aquelas comunidades a um regime de escravidão e de opressão porque se não fizer o que o tráfico quer eles morrem eles tem que permitir que suas casas sejam ocupadas tem que ceder as suas filhas para os traficantes vagabundos e ainda aparece gente para defender aquele monte de inergúmeno então foram CPFs muito bem cancelados a polícia civil do Rio de Janeiro está de parabéns bandido bom é bandido que se enfrenta a polícia toma tiro na cara e vai para o colo do capeta rápido ainda porque não pode demorar muito aqui não bom continuando então senhor presidente para encerrar aqui a questão do orçamento secreto eu digo assim mais uma narrativa falsa que não deu certo e é lamentável que busquem sempre é lançar ao público algo de negativo contra o presidente da república de um governo que não tem registro de corrupção em seus altos escalões como era muito comum nos governos passados passados em especial nos governos do Naini e da sua sucessora por isso agora tentam a única coisa que acreditam que podem vencer uma eleição lá em 2022 porque não querem disputar a eleição não querem forçar uma barra para que o congresso faça um impeachment do presidente mas sem crime de responsabilidade sem apoio popular porque o povo de bem dessa nação brasileira vai às ruas voluntariamente para defender o presidente nenhum presidente na história do Brasil teve isso e eu me orgulho de ser um deles em todos os momentos que for preciso estarei lá para defender o presidente Jair Bolsonaro porque é um homem que defende a família cristão e se opõe a qualquer pauta dessas ditas progressivas que vá contra a moral judaica cristã para destruir o nosso modo de vida então nós seremos sim sempre uma barreira contra todo esse sistema corrompido que está aí há muitos anos e durante muito tempo falou sozinho sem oposição o outro assunto deputado Bruno Engler foi muito feliz ao fazer a abordagem da operação lá no Rio de Janeiro a polícia civil agiu correto e por incrível que pareça ainda tem gente que defende bandido quero lamentar aqui a morte do André Farias o policial civil morto na operação vai ser promovido pós-mortem e eu acho que todos aqueles que participaram da operação lá teriam que ser promovidos por ato de bravura porque enfrentar é enfrentar traficante com fuzil na mão que é uma arma de porte pesado que faz um estrago danado não é para qualquer um não então fica aqui o nosso registro viu deputado sargento Rodrigues de congratulações à polícia civil do Rio de Janeiro e o nosso lamento pela morte do policial civil André Farias e para encerrar senhor presidente está em curso mais uma tentativa de desestabilizar o governo Bolsonaro que é a CPI do Renan Calheiros a CPI do Renan Calheiros como relator primeiro ela já nasce ferida de morte porque o Renan Calheiros não tem moral para presidir nada nesse Brasil Renan Calheiros é um homem cheio de processos do Supremo Tribunal Federal até pouco tempo estava todo enrolado e tendo que explicar a sua vida e essa CPI já ouviu dois ex-ministros da saúde Mandetta e Nelson Taiz já ouviu o atual ministro Queiroga já ouviu o presidente da Anvisa o Antônio Barra Barra Fontes Antônio Barra e hoje ouvindo o ex-ministro das comunicações secretário de comunicações o Fábio Weingart esperava-se que algum deles tivesse algo contra o presidente que pudesse desestabilizar nada tiro na água essa CPI é uma farsa só serve para fazer barulho no momento em que o Brasil deveria estar em paz porque querem é um terceiro turno de eleições porque foi difícil desmamar essa turma e eles não aceitam ficar sem dinheiro público obrigado senhor presidente obrigado com a palavra deputado sargento Rodrigues obrigado e eles não aceitam não aceitam Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu queria aqui, presidente, manifestar também a minha indignação e o meu repúdio à fala da deputada que ocupou essa tribuna na data de ontem, pedindo um minuto de silêncio para criminosos contumazes que foram chamados de jovens. Jovens não matam um inspetor de polícia, um homem que emprestou um concurso, pai de família, trabalhador e que nós não podemos calar, deputado Coronel Sandro. Nem eu, nem o deputado Bruno Engler, nem a delegada Sheila, nem o deputado Alegrilo, porque isso é um assinte. Por mais liberdade que a gente tenha aqui na tribuna, pedir um minuto de silêncio para os jovens que morreram em jacarezinho, isso é, deputado Coronel Sandro, zombar da inteligência daqueles, das pessoas sérias, honradas, dos trabalhadores desse país. Mas eu não estou falando trabalhador que vende maconha, cocaína, LSD, que trafica armas, não, que isso não é trabalhador, não. Deputado Bruno Engler, eu estou aqui com um documento importantíssimo da área da inteligência da Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro, são 70 páginas, onde traz aqui o histórico dos criminosos mortos em confrontos com a Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro. E eu faço aqui, deputado Bruno Engler, deputado Coronel Sandro, deputado Bartô, eu faço aqui a leitura de três parágrafos da primeira página desse relatório de inteligência que diz o seguinte, abre aspas, a região do jacarezinho é considerada um dos quartéis generais da facção Comando Vermelho. Deputado Bruno Engler, jovens integram o Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais temidas do país? Não. Na zona norte do Rio de Janeiro, em razão da dificuldade de se operar no terreno, em razão das barricadas e das táticas de guerrilha realizadas pelos marginais, o local abrigaria uma quantidade relevante de armamentos, os quais seriam utilizados nas retomadas de favelas perdidas por facções rivais ou para reforçar de possíveis investidas policiais. Em razão da presença maciça de marginais de armamentos, muitas vezes os traficantes destas favelas são acionados para participar de invasões em territórios influenciados pelo Terceiro Comando Puro. Vou repetir, Terceiro Comando Puro, outra facção criminosa do Rio de Janeiro. E também reforçar os outros locais importantes para a facção. A favela do Jacarezinho é subdividida em diversas localidades, sendo uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. E a Avenida Dom Helder Câmara, antiga suburbana, via que divide as favelas do Jacarezinho e Manguinhos, é conhecida como faixa de Gaza, o que demonstra o nível de violência que a região propõe. Além disso, deputado Bruno Engler, nós separamos aqui para mostrar o quanto isso é grave. Temos aqui, é um documento que está em um carimbo confidencial, e quem me encaminhou sabe porque não só preside a Comissão de Segurança Pública, mas sou policial militar da reserva, não saberia muito bem que nós tínhamos condições de manter o sigilo. Olha o poste aqui, deputado Bruno Engler, dos jovens aqui citados pela colega deputada. A família Comando Vermelho, abre aspas, a família Comando Vermelho está de luto pelos amigos do Jacaré. Que Deus possa vir a confortar o coração de todas as famílias, jamais vamos nos acorvardar diante do Estado tirano e genocida. Será que é daí que eles tiram essa palavra? Será que é daí que a oposição ao governo federal Jair Bolsonaro tira essa palavra genocida? Será que é daí? Fica aqui a pergunta. Eu quero que alguém venha aqui responder. Que Deus proteja quem fica e guarde em um bom lugar os que foram no cumprimento do dever. Deputado Coronel Sandro, cumprimento do dever. Olha, talvez aqui são poucos que conheçam o conceito de crime organizado. Porque não é toda quadrilha, não é todo crime que sai acontecendo pelo país que é crime organizado. Nós temos quadrilhas organizadas, mas nós não temos crime organizado. Mas o tráfico, na modalidade da facção criminosa, Comando Vermelho, PCC, pratica o crime organizado. Porque o conceito de crime organizado, ele requer hierarquia, ele requer estrutura hierárquica estratificada. Ele quer ganho, ele tem um lucro, ele se organiza enquanto empresa. É isso que vieram aqui defender, deputado Bruno Engler? É isso que vieram defender aqui da tribuna? Olha, eu tenho aqui, deputado Bruno Engler, um outro trecho que traz muito bem a gravidade do que aconteceu no Rio de Janeiro. E que graças a Deus, deputado Coronel Sandro, graças a Deus, deputado Bartô, graças às nossas forças policiais em Minas, nenhuma favela daqui chegou nem próximo daquilo que acontece no Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Ou melhor, 40 anos. Destaca aqui um outro item, deputado Bruno Engler. Abre aspas. O avanço do crime organizado ficou mais evidenciado após a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 635, que proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do Covid-19, salvo em situações absolutamente excepcionais. Como foi essa? Para quem desconhece a matéria, para quem não manejou documentos ou informações, foram 21 mandados de prisão expedidos para aquela operação. Muito bem organizada. E nós aprovamos, deputado Bruno Engler, com a assinatura de V. Exª e outra, porque eu consultei V. Exª antes de sair, nós aprovamos um requerimento para uma moção de aplausos a todos os policiais civis que participaram daquela operação, uma moção de aplausos, para constar na ficha funcional de cada policial que seja encaminhado ao governador de Estado, ao secretário de Segurança Pública, ao chefe da Polícia Civil do Estado de Rio de Janeiro, ao presidente da República, ao ministro da Justiça e ao secretário nacional de Segurança Pública. Porque aquilo ali é uma ação digna de elogio. Aqui nesse plenário, não teve ninguém que passou a experiência que eu passei no dia 14 de março de 93, quando comandava uma viatura Rotam aqui na favela Ventosa. O meu patrulheiro ficou paraplégico. E está paraplégico até hoje por causa de bandido como esses. Bandidos contumazes, que aqui foram chamados de jovens. jovens que pertencem a uma organização criminosa chamada Comando Vermelho? Não. Isso não. Isso é um assinte. Isso é um desrespeito para com as pessoas que trabalham, para com o cidadão de bem. Um minuto de silêncio para marginais dentro da Assembleia de Minas? Isso não pode acontecer, deputado Bruno. Eu quero aqui informar os senhores e colegas que não têm conhecimento, mas eu posso aqui passar. Está aqui, deputado Cleitinho, deputado Cleito, está aqui o armamento. O armamento estão aqui em todas as fotos. São apenas, deputado Bruno Engler, 16 pistolas, 9 milímetros, ponto 40, 6 fuzis, 7.62, 5.56, 2 escopetas de repetição, inclusive uma de origem russa, grenadas, explosivos, farta munição, além de muitas drogas apreendidas. Então, é lamentável. É lamentável. Essas pessoas acham que nós estamos dormindo aqui, deputado Bruno Engler. Nós não só apresentamos requerimento, deputado Bruno Engler, como V. Exª já deve ter assinado pelo Silêncio, um outro, onde nós mostramos o vídeo da execução, que eu passei hoje na Comissão de Segurança Pública, execução de uma mulher dentro da favela pelo tráfico. E a gente não vê nenhuma manifestação. Onde a esquerda está? Cadê a esquerda para manifestar? Onde que ela está? Cadê os deputados da esquerda? Vim aqui falar que a mulher foi executada pelo traficante à luz do dia, filmado o tiro na testa. Por que não vim aqui cobrar a providência da mulher que estava com o fuzil? Duas mulheres com os fuzils na mão, dançando. Aí ninguém manifesta. Onde está a esquerda? A esquerda é para proteger bandido? Se não for, vem aqui e pede o apoio das polícias para prender o traficante, para ir lá prender. E aí a gente depara com um minuto de silêncio para os bandidos mortos que mataram o policial civil. Concedo uma parte primeiro ao deputado Bartô. Deputado Sargento Rodrigues, parabéns aí pela fala. Tem todo o nosso apoio aqui no repúdio ao minuto de silêncio para bandidos. A gente vê aí como que os bandidos fortemente armados impõem medo, impõem toda uma facção a uma sociedade como um todo. E ali os policiais estavam prestando o seu devido serviço, foram recebidos a tiros e revidaram como tal. Então não há o que se falar de minuto de silêncio para pessoas que agem dessa forma. Eu, como um bom liberal, defendo muito o princípio da não agressão. a partir do momento que o indivíduo agride, a partir do momento que o indivíduo atira contra outro, ele se abre mão desse direito dele e coloca ele nessa situação em que os policiais deveriam sim agir. E aqui eu deixo meus parabéns para os policiais que estavam envolvidos nessa ação. E só para poder frisar aqui um pouquinho mais o que o senhor falou aí do armamento, estive visitando a 6ª Companhia de Polícia Militar, que eu sei que o senhor já visitou também. Para quem aqui não conhece, é a área mais quente de Minas Gerais. Se trata ali da região do hipercentro de Belo Horizonte, onde tem rodoviária, até o parque municipal e as redondezas ali. Eles enfrentam o maior número de ações policiais que têm. E quando eu entrei dentro do arsenal deles, eu fiquei pensando assim, eles devem ter inveja desses bandidos. porque o arsenal preso em Jacarezinho é de longe muito mais poderoso que o arsenal da companhia que combate o maior área quente de Minas Gerais. Na companhia tem mais pistolas, mas as pistolas eram mais fortes, pistolas mais novas, pistolas mais bonitas. Agora, quando se fala em fuzis e escopetas, nem de perto chega. Em granadas, nem de perto chega. Então, assim sendo, fica aqui na solidariedade a todo policial que luta pelo que é certo e vai encontrar aqui sim guarita na LMG por deputados como Sargento Rodrigues, como eu, como com certeza o Bruno e outros delegados, sargentos e todo mundo aqui que realmente está contra a bandidagem. Parabéns, Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Bartô. Eu fiquei 15 anos na instituição e há 22 anos discuto segurança pública aqui nesta casa. Nós temos a melhor tropa de combate urbano do mundo que treina a SWAT americana, o BOPE do Rio de Janeiro. Por quê? Por causa do poderio bélico. Não existe favela, favela, aglomerado, comunidade, que eles gostam muito politicamente correto, em qualquer parte do mundo que tem o poderio bélico das favelas do Rio de Janeiro. A melhor tropa de combate urbano do mundo chama-se BOPE do Rio de Janeiro. Por qual motivo? Pelo poderio bélico. Agora, chamar traficantes do Comando Vermelho, que matou o inspetor de jovens e pediu um minuto de silêncio, eu vou te falar um negócio, eu, deputado Bruno. É, é de deixar, assim, a gente, uma indignação sem tamanho, sem limite, sem condições de calcular isso aqui no plenário. Concedo a parte à Vossa Excelência. Deputado Sargento Rodrigues, de maneira breve, por questão do tempo, quero só parabenizar a Vossa Excelência pela atuação à frente da Comissão de Segurança Pública e pela defesa intransigente que faz dos heróis dessa categoria, não só aqui de Minas Gerais, mas de todo o Brasil, e achei importantíssimo a Comissão se posicionar, por isso assinei o requerimento juntamente com a Vossa Excelência, parabenizando aqueles que atuam em defesa do cidadão de bem. É um absurdo homenagear bandidos e chamá-los de jovens. Como a Vossa Excelência colocou muito bem, nós temos os vídeos deles com armamento na mão, ameaçando policiais, nós temos o armamento apreendido, e vale ressaltar que aquela operação só ocorreu porque a inteligência da Polícia Civil levantou o aliciamento de menores de idade e o recrutamento para o tráfico. Esses da esquerda que se dizem tão defensores dos jovens e adolescentes estão defendendo pessoas que estavam aliciando menores de idade para o tráfico de drogas. Então, a Polícia Civil está de parabéns. Ela foi comandada de prisão para prender, mas foi recebida com tiros. O policial André morreu, um pai de família, trabalhador, e respondeu à altura e não fez chacina, fez faxina. Eu não lamento a morte de bandido algum. Parabéns mais uma vez à Vossa Excelência. Obrigado, deputado Bruno. Encerro o presidente dizendo o seguinte, somente aqueles que viram colegas tombados ao seu lado pelas mãos de traficantes e marginais como esses do Rio de Janeiro podem entender a dor da família, dos filhos, da esposa, dos amigos. O resto, deputado Bruno, é conversa para boi dormir. Obrigado. com a palavra deputado Arley Santiago. Um, boa tarde para todos os mineiros e as mineiras e temos algumas boas notícias para dar. ao contrário de alguns arautos da tristeza, nós queremos dizer que hoje foram abertos os envelopes da licitação da estrada que vai de Urucuia a Pintópolis. uma reivindicação antiga que inclusive o Pimentel e a turma dele levaram lá aviões, helicópteros, tendas e tudo para dar a ordem de início e nada aconteceu como sempre foi no governo do Pimentel. E aí a empresa Contec ganhou a licitação, achei até que o preço foi muito baixo, 19% de desconto com a pouco mais de 44 milhões de reais e aí a gente fica até preocupado da empresa ganhar e depois não dá conta de fazer. É lógico que não são só 44 milhões de reais, porque a parte do material betuminoso é fornecido pelo DR. Mas isso aí é um grande avanço, a empresa que tinha ganho no governo Pimentel desistiu e aí foi feita nova licitação com a reorganização de preços, mas nem precisava porque a empresa ganhou com um preço realmente bastante baixo. E também o secretário Fernando Marcato já está se preparando para acabar a negociação com a empresa que vai fazer a ponte lá sobre o Rio São Francisco também prometida pelo governo anterior que tapeou o pessoal e sempre faz isso. O governo Pimentel e da turma dele era sempre tapear as pessoas. Então, a boa notícia é que agora temos que esperar cinco dias para que a gente veja se vai ter alguma questão jurídica, alguma empresa que vai contestar e que parece que não vai estar para que logo depois possa ser preparado para que isso, essa obra seja feita. Essa obra vai ser feita com recursos do pagamento da indenização para o governo de Minas da Vale e nós estivemos há bastante tempo atrás com o Marco Aurélio que era secretário, fomos com ele até a cidade de Urucuia, ele viu a estrada, o problema que é a estrada, o problema que é a ponte e nesse mesmo dia nós levamos ele também lá em Montes Claros onde ele buscou saída para que as pistas laterais do Anel Sul da cidade de Montes Claros pudessem também entrar aí numa outra verba, numa outra verba que aí está essa obra sendo feita já. Então nós estamos aos poucos recuperando Minas Gerais e estamos também vendo agora o sofrimento dos prefeitos que ficaram sem os recursos do ICMS porque o Pimentel e a turma dele pegaram o dinheiro que pertence na Constituição ao município. Pegaram, foram 7 bilhões de reais que o Zema já pagou quase 4 bilhões e aí tem o restante para pagar até o ano que vem. E também o governo do Pimentel acabou também metendo a mão no consignado dos professores e com isso eles tiveram nome no SPC e Serasa e o governador o Zema também já está pagando já pagou isso aí limpando o nome daqueles que pagavam era descontado e que não não resolviu o problema. Também ouvi aí com muita atenção na semana passada muita atenção um deputado ficar muito triste porque alguém lá de Chapada do Norte precisava de fazer hemodiálise e a hemodiálise tinha que ir até Diamantina muito sofrido realmente muito sofrido e tinha um convênio de 2012 para fazer um hemodiálise em Minas Novas e infelizmente o governador Pimentel e a turma dele não quiseram terminar esse convênio e aí eu como presidente da comissão de saúde apertamos bastante na comissão com o pessoal do Vale de Quitiõe de Minas Novas que veio aqui e uma parcela pequena da obra foi paga e aí o resto do governo Pimentel nada mais foi pago esqueceu da hemodiálise do Jequitinhonha lá de Minas Novas gente assim como esqueceram também de uma ponte em cima do rio Fanado que faz o contorno da cidade de Minas Novas e que está pronta há 17 anos numa estrada do DR e aí o governo passado também não quis fazer o encabeçamento da ponte agora vendo o sofrimento das pessoas de Minas Novas de Capelinha de Turmalina de Veredinha de Chapada do Norte de outras cidades nós fomos chamados pelo meu amigo o padre Carlos que é o provedor do hospital também pelo prefeito Aécio a Câmara Municipal que eles ficam loucos para poder ver essa hemodiálise funcionando consegui com o OTO a liberação da última parcela para a obra da hemodiálise lá de Minas Novas foi depositado o dinheiro aí veio o Covid a área teve que ser usada para Covid e agora com a diminuição da quantidade de casos então nós estamos trabalhando novamente e aí eu coloquei de emendas impositivas minhas ao invés de ir lá junto com a turma chorar o sofrimento do pessoal eu procurei resolver o problema porque essa história de vitimismo como teve aqui Minuto Silêncio para pessoas armadas que mataram um policial a gente vê a questão do vitimismo então eu peguei agora já botei emenda minha de 510 mil reais para comprar as máquinas de hemodiálise e esperamos que seja pago agora em junho no máximo em julho também o senador Carlos Viana através do seu filho o doutor Samuel Viana colocou mais 350 mil e foi também atrás do senador Anastasia então mais de um milhão de reais serão alocados lá no hospital para que o prefeito Padre Carlos que o povo daquela região possa ter as tão sonhadas máquinas de hemodiálise lá e que o povo de Chapada do Norte que o Pimentel não quis terminar a obra com a turma dele não quis esse é o termo certo a gente possa agora até o final do ano estar com tudo pronto depender aí do credenciamento do governo do estado para que esse pessoal não tenha tanto aí de sofrimento e a sensibilidade do nosso ex-colega Antônio Jorge que viu esse problema das pessoas lá atrás e que então fez o convênio e o convênio acabou não sendo continuado apesar de muito necessário para a região de Minas Nova Chapada do Norte e tantas outras cidades quero dizer também que apesar de ser uma obra estadual nós conseguimos interagir e aí o prefeito Aécio ele vai fazer a terraplanagem vai colocar a brita no canteiro de obras vai também colocar as pedras e com isso pronto o governador já mandou licitar já assinou o convênio estávamos eu e o senador Carlos Viana com o Fernando Marcato e o prefeito Aécio para poder fazer então o asfaltamento e o contorno de Minas Novas então a gente que não teve votos lá em Minas Novas que não tivemos votos no Vale de Quitionha nós não estamos só chorando nós estamos procurando resolver problemas e colocar emendas onde o povo precisa e não só aonde a gente é votado de maneira que provavelmente provavelmente até o final desse ano nós estaremos com o maquinário todo porque a obra já ficou pronta o padre Carlos conseguiu fazer uma revolução lá no hospital com o apoio do prefeito Aécio e da Câmara Municipal de Minas Novas e dessa maneira a gente vai resolvendo os problemas a ponte é o encabeçamento dela 2 milhões de reais sendo que o governo do estado vai entrar com são 4 milhões de reais o governo do estado vai entrar com 2 milhões de reais e aí a gente tira o trânsito de caminhões e carretas da BR-367 nesse trecho que foi estadualizado e com isso a gente vai poder tirar o trânsito pesado numa cidade que tem 290 anos que já é bom uma boa obra mas conseguir ver a hemodiálise concretizada e o pessoal de Chapada do Norte acabar com esse sofrimento de Capelinha de Turmalina de Veredinha acabar com esse sofrimento realmente a gente vai ficar muito alegre muito satisfeito e estamos colocando os recursos necessários para comprar as máquinas e se faltar algum recurso no ano que vem tem o compromisso de Arsantiago de colocar recursos necessários para que a hemodiálise possa funcionar ajudar as pessoas porque realmente é muito sofrido muito sofrido uma pessoa andar 300 quilômetros três vezes por semana para ir 300 para voltar para poder fazer a sua hemodiálise mas infelizmente o Pimentel e a turma dele não tiveram essa sensibilidade de colocar um pouco dos recursos podia ser recurso daqueles depósitos judiciais privados que pegaram mais de 5 bilhões de reais podia ser o recurso por exemplo que eles não pagaram a merenda escolar e deixaram as crianças quase dois anos sem merenda escolar podia ter usado para terminar esse sofrimento ou também os recursos que eles tiraram dos municípios do ICMS ou que tiraram da saúde ou que tiraram dos hospitais não pagando aí as verbas de pro-hosp da saúde então meus amigos nós temos aí duas boas notícias da licitação lá da estrada de Urucuia a Pintópolis e de que as nossas emendas impositivas serão liberadas para poder acabar com essa chaga que o Vale de Quitionha vive há muito tempo antes no governo Anastasia nós vimos ser feita uma hemodiálise lá na cidade de Taubim também antes no governo do Aécio foi feita uma hemodiálise lá em Salinas e agora nós vamos ver uma hemodiálise ser feita lá na nossa querida cidade de Minas Novas agradeço a todos vamos torcer e pode ter certeza que mais notícias boas vão estar acontecendo e a gente vai vir aqui e parabenizar a fala do Bruno Engler do Coronel Sandro do meu companheiro de partido Sargento Rodrigues do Bartô que realmente coloca no lugar as coisas nesse Brasil onde a gente vê um presidente da República ser tão achincalhado por todos essa síndrome de abstinência ela realmente é dura de aguentar mas nós os brasileiros que queremos ver esse país melhorar e o índice da indústria que deu 6,5% de aumento nesse primeiro trimestre e também a balança comercial com mais de 10 bilhões de reais infelizmente a pandemia veio aí e o governo federal já teve que gastar quase 700 bilhões de reais onde muitos prefeitos muitos governadores que sempre falam mal do presidente da República pegaram o dinheiro com o Covid e pagaram folha de pagamento obrigado senhor presidente passo a presidência para o deputado Carlos Henrique para fazer uso da tribuna convido o deputado doutor Jean para fazer uso da fala da tribuna desta casa senhor presidente caros colegas deputados e deputadas que estão aqui presentes que nos acompanham em trabalho remoto povo mineiro em especial senhor presidente eu queria me dirigir a cada profissional da enfermagem cada técnico cada auxiliar cada profissional da enfermagem hoje senhor presidente eu tive uma felicidade imensa eu hoje visitei o Corém Conselho Regional de Enfermagem agora na parte da tarde vou estar também em reunião com o Anderson sindicalista da enfermagem e estive de manhã com o Bruno presidente do Corém lá eu tive a felicidade de pegar essa certidão e tive a felicidade de pegar esta carteirinha vocês vão entender porque isso e foi um momento muito emocionante essa carteirinha é de atendente de enfermagem antes de ser médico eu fui atendente de enfermagem eu tenho um Corém também então a minha fala que hoje é voltada para esses profissionais a história nos mostra a importância do cuidar e não poderia falar nesse dia da enfermagem dia internacional da enfermagem sem lembrar Florence Nattingale italiana os pais ingleses mas foi em uma guerra na guerra da Crimea que ela que o seu trabalho ficou muito marcado preparando outros profissionais era conhecida como a dama da lamparina ela sempre passava a noite com a lamparina para ver como estavam os seus pacientes não podia deixar de falar de Ana Nery brasileira baiana da cidade de Cachoeira que também numa guerra e as duas contemporâneas na guerra do Paraguai que ela que os seus trabalhos tomaram uma proporção imensa e atendia a todos e atendia a todos que precisassem os soldados aliados os soldados de todos os lados ela atendia em nome dessas duas mulheres e se traz a importância disso também desse fato mulheres precursoras da enfermagem moderna que eu queria dirigir essas palavras e chamar a atenção é dia sim da gente parabenizar é dia de aplausos aliás desde o início da pandemia tem se aplaudido muito os profissionais de saúde a enfermagem mas eu queria chamar a atenção para vocês para alguns números Brasil era o primeiro país do mundo em números de mortes de profissionais de enfermagem em 2020 e continua a mesma coisa acometidos pela covid total de casos em 12 de maio de 2021 55.359 óbitos mais de 700 óbitos de profissionais da enfermagem uma letalidade de 2.55% 3.700 casos registrados em Minas Gerais 44 profissionais mortos pela covid em Minas Gerais e aqui eu quero lembrar quando eu era atendente de enfermagem no hospital Santa Rosália em Teoflotone trabalhei também no hospital de Talbim Vale do Jequitionha lá eu conheci Jerônimo Batista que era porteiro naquele mesmo hospital vem para Belo Horizonte realizou um grande sonho ser um profissional da enfermagem mas também foi um tombado pela covid 19 o primeiro profissional da região de Belo Horizonte a falecer não me esqueço a noite a última vez que eu ouvi a sua fala eu di plantão no hospital de Talbim e ele me ligou apavorado com medo doutor eu estou com muito medo um profissional de enfermagem em seu nome Jerônimo e de cada um de cada uma que faleceram nesta guerra olha que eu iniciei a minha fala falando da Florence da Ana Nery as duas foram numa guerra na guerra da Crimeia e na guerra do Paraguai que tiveram os seus trabalhos destacados e é numa guerra também que eu quero chamar a atenção para esses profissionais muitos e muitas vezes invisíveis muitos e muitas vezes invisíveis agora paramentados muitas vezes a única parte que o paciente vê são os olhos da enfermagem mas caros colegas deputados e deputadas eles precisam mais do que aplausos eles precisam mais do que isso eles precisam de condições dignas de trabalho eles precisam disso eles precisam ser valorizados eles que cuidam tão bem eles mais do que ninguém que sabem fazer a arte de cuidar aliás é muito bonito a arte de cuidar o cuidado com o próximo com o outro que muitas vezes você não sabe quem é você conhece ali pela primeira vez chegando até você esses profissionais que sempre sempre não foram valorizados que em plena pandemia não são valorizados por isso aqui eu quero mais uma vez declarar o meu apoio irrestrito aos profissionais da enfermagem aos enfermeiros e enfermeiras aos técnicos de enfermagem aos auxiliares de enfermagem a cada um não somente o que estão na linha de frente mas a cada um que está fazendo o seu papel em PSF em postos de saúde e apoiar de maneira irrestrita o projeto de lei número 2564 2020 que trata do piso salarial é preciso cobrarmos e é preciso avançarmos para que possamos cada vez mais cuidar de quem cuida muitos desses profissionais tem jornada dupla trabalha em hospital tem que trabalhar em outro para complementar o salário muitos tem jornada tripla porque chegam em casa vão cuidar das famílias eles querem mais do que aplausos eles merecem mais do que aplausos por isso senhor presidente eu queria aqui chamar a atenção de cada colega deputado e deputada dos senadores dos deputados federais dos administradores municipais a importância de valorizar para terminar minha fala senhor presidente eu quero agradecer profundamente a cada profissional de enfermagem que passou pela minha vida não posso deixar de esquecer da enfermeira Maria dos Reis que deu o primeiro curso de primeiros socorros para mim que foi minha chefe da enfermeira Nalvinha e de tantos outros da Josefina da Fabiana no hospital Santa Rosária mas me permita para terminar agradecer a todos os técnicos de enfermagem dos hospitais onde eu trabalhei com eles no hospital Santa Rosária e no hospital Vale do Jequitonha gratidão a vocês gratidão eterna por ter me ajudado e me ensinado a arte de cuidar é o técnico é o enfermeiro que fica 24 horas ao lado do paciente serei eternamente grato a vocês e lutarei eternamente ao lado de vocês muito obrigado obrigado deputado doutor Jean esgotado prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire a presidência nos suas atribuições reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 2.576 de 2021 seja distribuído às comissões de justiça agropecuária e defesa do consumidor ficam mantidos os demais atos processuais processuais praticados até o momento mesa da Assembleia 2 de maio de 2021 a presidência comunica que foram aprovados que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno e os requerimentos número 7.915 7.917 7.921 7.924 2021 na comissão de direitos humanos e 7.933 2021 na comissão de saúde publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno 12 de maio de 2021 as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião comissão de segurança pública reunião extraordinária 12 de maio de 2021 ciente publique-se vai votar agora né senhores deputados e deputadas eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio por cada profissional de enfermagem que faleceu em combate a covid na linha de frente nesse mais de um ano o 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 E aí Gostaria de passar a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo para a questão de ordem. Senhor presidente, boa tarde. Fazer o Senado trabalhar, a gente acabou de receber aqui que a Polícia Federal pede o STF a abertura de inquérito para investigar suspeito e pagamento de estóforo por venda de decisões. Então está na hora, Senado, de vocês poderem trabalhar também. Por que vocês não fazem a CPI da Lava Toga o mais rápido possível? Esse é o trabalho de um parlamentar, trabalho do Senado, de poder fiscalizar. Ajuda a Polícia Federal. Está na hora de vocês poderem agora também fazer o trabalho de vocês. Mostrar para que serve o senador. Mostrar para que serve um senador da República, um senador do país. Então está aí. E quem não deve, não teme. Então, quem sabe aí, Renan Calheiros, você não ajuda e apoia a CPI da Lava Toga. Você está aí com essa CPI do Covidão, vamos fazer a CPI da Lava Toga também. Olha aí que pauta boa, que momento importante para vocês poderem fazer isso. Eu queria também falar para o Senado, para todos os senadores do país, para todos os deputados federais, que não adianta vir agora no dia da enfermagem, ficar dando parabéns para o pessoal da enfermagem. Então, o que eles querem, é isso aqui, se puder o cameraman poder dar um zoom para mim aqui, eles querem o piso salarial deles o mais rápido possível. É isso que eles querem. Queria falar aqui para os senadores, para os deputados também, que essa questão do salário, do salário da enfermagem, hoje o salário médio da enfermagem, pode deixar o zoom aqui, vou ficar mostrando direto aqui. Então, mostra para mim aqui quanto está hoje. Médio, salário da enfermagem. Isso aqui é quase todo o país, vou falar aqui do salário do professor também. Olha quanto que é o salário médio do professor, gente. Está aqui, olha. Então, está na hora de valorizar quem precisa ser valorizado. Né? Salário do professor precisa ser valorizado, salário da enfermagem, todo salário do trabalhador. Porque vai falar que não tem dinheiro. Não, gente. Aí os deputados federais, senadores falam assim, mas não tem dinheiro, como é que a gente vai pagar um piso para a enfermagem? Não tem dinheiro? Então, eu queria começar a mostrar aqui, da onde vocês vão tirar esse dinheiro? É simples, viu, gente? Tem como. Basta vocês cortarem da própria carne. Não adianta falar, tem que praticar. Não adianta vir no dia do professor e dar parabéns para o professor e ficar só no discurso, vão para a prática. Não adianta vir no dia da enfermagem e dar parabéns e tem que ir para a prática. Eles não querem só parabéns, eles querem valorização. Então, sabe da onde vocês vão tirar? Olha aqui o que que tem lá no Congresso Federal. Olha aqui para vocês verem. Auxílio Saúde, 130 mil reais para cada deputado federal, 135 mil reais. Gente, eu não vou ficar aqui mostrando tudo, não, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar a reunião inteira mostrando. Vou mostrar alguns detalhes, o que é que dá para tirar, né? E colocar para quem realmente precisa, para a enfermagem, para o professor. Vamos valorizar quem precisa, gente. Olha aqui. Tem no Senado, tem deputados federais. Auxílio moradia, valor de quatro mil reais. Multiplica isso aí para vocês verem. Gente, é igual eu estou falando, estou colocando alguns, tá? Alguns privilégios, alguns auxílios regalistas que essa turma, né? Deputados federais, senadores, né? Tem. Que dá para cortar. Tem auxílio alimentação também, gente. Valor de quase 10 mil reais também. Vão cortar. Vão devolver para os professores, para a enfermagem. Tem de onde tirar. Então, eu estou mostrando para vocês, antes de vocês falar. Para isso é quebrado, não tem dinheiro. Aquela rainha danada. Eu estou mostrando de onde vocês vão tirar, tá? Aqui, ó. Tem um auxílio palitóide. Antes eu chamava auxílio palitóide. Esse cara um pouquinho com vergonha. Agora fala que é auxílio mudança. Valor de 25 mil reais. Você, trabalhador da enfermagem, quando você trabalha, quando você é contratado, você demora um mês para receber seu salário, né? Os políticos, não. Os políticos, antes de assumir, já caem na conta deles. Esse auxílio aqui, ó. Antes de trabalhar. Olha aqui, expõe o pé. Sumiu. Já cai 25 mil reais. Depois, olha que termina o mandato, recebe de novo. Então, tem de onde tirar. Então, é isso que eu estou querendo mostrar. O que é prioridade, sabe? O que esse país precisa urgentemente aqui é de uma reforma política, sabe? Dos três poderes. Já dizia o nosso professor Enéas. Para a gente sair da crise, a gente tem que mexer na estrutura do poder. Então, vamos mexer na estrutura do poder. Vamos mexer no legislativo, no judiciário, na turma da toga. Aqui, no executivo. Ah, e antes de falar, você é deputado, você está falando dessas coisas aqui? Quer falar para vocês que o que eu falo, eu pratico. Isso aqui eu não uso. Então, tem como fazer. Cabe a cada deputado federal, senadores, tomar vergonha na cara, parar discurso e vir para a prática, viu? Vamos valorizar, não só a enfermagem, mas os professores e todos os trabalhadores desse país. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Parabéns por sua fala. Deputados e deputadas, entraremos agora em processo de votação. Votação do requerimento número 2339-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. da Comissão dos Direitos da Mulher para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao procurador-geral de Justiça, ao defensor público-geral e ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de informações sobre o quantitativo de óbitos no sistema prisional do Estado, indicando-se o número de detentos mortos durante o cumprimento de pena no Estado nos últimos cinco anos, bem como o estabelecimento prisional no qual ocorreram os fatos, esclarecendo-se ainda o resultado dos inquéritos instaurados ou dos processos judiciais decorrentes. Vamos acompanhar a votação. Doze parlamentares, novo voto não, novo voto em branco, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento 4.051 de 2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Em votação. Você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão de Participação Popular para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre os impactos das atividades de manutenção realizadas ou demandadas pela barragem de Setúbal no índice de turbidez das águas dos rios Setúbal e Araçuaí, considerando-se a conservação ou tipo de vegetação no entorno e a existência de planejamento para a solução dos problemas de turbidez dos rios no Vale do Jequitinhonha. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 14 parlamentares. Novo voto não, novo voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação de requerimento. Senhoras e senhores deputados e deputadas, tivemos um problema técnico aqui. Em alguns minutos reiniciaremos a votação. Senhoras e senhores deputados. E dois desses requerimentos já foram aprovados na tarde de hoje, faltando ainda sete. Houve um problema com o telão, mas dentro de instantes será retomada a votação. Entre os requerimentos que foram aprovados na tarde de hoje, está um requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao procurador-geral de Justiça, ao defensor público-geral e ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de informações sobre o quantitativo de óbitos no sistema prisional do Estado, indicando-se o número de detentos mortos durante cumprimento de pena no Estado nos últimos cinco anos, bem como o estabelecimento prisional no qual ocorreram os fatos, esclarecendo-se ainda o resultado dos inquéritos instaurados ou dos processos judiciais decorrentes. O outro requerimento aprovado na tarde de hoje da Comissão de Participação Popular é para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre os impactos das atividades de manutenção realizadas na barragem de setor, mesmo que a Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Votação agora de um requerimento da Comissão de Participação Popular para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre a atuação do Estado no que se refere a um barramento existente no rio Capivari, tributário do rio Araçuaí, entre os municípios de Minas Novas e Capelinha, destinado à reservação de águas para atendimento das necessidades hídricas de plantações de café e de eucalipto. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 19 parlamentares. Novo voto não. Novo voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 4.055, 2019, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Você acompanha agora a votação do requerimento da Comissão de Participação Popular para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações detalhadas sobre todos os poços tubulares profundos existentes na região intermediária de Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 18 parlamentares. Novo voto não. Novo voto em branco está aprovado o requerimento. Votação de requerimento 5.887, 2020, da Comissão de Segurança Pública. A presidência vai se meter matéria em votação pelo processo nominal por meio de plataforma silêncio. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação... Em votação agora o requerimento da Comissão de Segurança Pública para que seja encaminhado ao diretor do DETRAN-MG, pedido de informações sobre os critérios de distribuição de equipamentos às delegacias e polícia civil para aplicação de provas de legislação no âmbito do processo de formação de condutores de veículos, levando-se em conta que, segundo o ofício do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Monte Carmelo, a delegacia local não recebeu os computadores necessários à aplicação da prova de legislação em formato online e, por essa razão, elas passariam a ser realizadas no município de patrocínio, impondo aos candidatos um deslocamento de 170 quilômetros, considerando-se o percurso de divulgação. Em 2021, deputado Bartô, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1. Em votação substitutivo número 1... Então é isso. Votação agora do requerimento do deputado Bartô para que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de informações sobre as providências que pretende tomar em relação às negociações para a compra de vacinas com o laboratório AstraZeneca, tendo em vista as notícias de suspensão por 22 países europeus de sua utilização diante de relatos de formação de coágulos sanguíneos e morte súbita em pessoas que receberam o imunizante. Vamos acompanhar a votação. Votaram, sim, 18 parlamentares. Um voto, não. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.637 de 21, deputado Betão e da deputada Leninha. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Em votação agora o requerimento do deputado Betão e da deputada Leninha para que seja encaminhado à reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais e ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros pedido de informações sobre o número total de professores efetivos que atualmente se enquadram no regime de trabalho de tempo parcial com 20 horas semanais esclarecendo-se em quais unidades estão lotados e as respectivas cidades. Vamos acompanhar a votação. Votaram-se em 21 parlamentares. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.679 do deputado Celinho Citrocel. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Você acompanha a votação do requerimento do deputado Celinho Citrocel para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações acerca da situação do setor de turismo e dos circuitos e destinos turísticos do Estado as ações tomadas para compensar ou mitigar os efeitos da pandemia sobre os circuitos turísticos e os empreendedores de pequeno e médio porte e os profissionais e trabalhadores do setor como também sobre os programas desenvolvidos e os recursos recebidos nesse setor. Votaram sim 19 parlamentares. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 7.699 de 2021 da deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1. Em votação, o substitutivo nº 1. Você acompanha a votação do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente pedido de informações sobre o projeto do Governo do Estado que prevê a criação de unidades regionais de saneamento básico em Minas Gerais e que está sob a coordenação dessa pasta especificamente sobre o passo a passo e os estudos já realizados para viabilizar a criação e a estruturação dessas unidades. Votaram-se em 20 parlamentares. No voto não, no voto em branco. Está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para o ordinário de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Então, esteado é o положimento. Amém.